Fala galera, beleza? Caramba, faz um tempinho já que a gente não grava, hein? Ah, faz uma semana só. Mas vocês acompanharam Apex. Não, a gente jogou um Apex no ar aí, que foi massa. E Apex é um jogo que tá ali. Não conseguiu se manter no hype, mas... A gente gravou bem no comecinho quando lançou. A gente vai trazer um jogo novo. Não, é novo, tá no beta. A gente vai trazer LoL, League of Legends, só que... Você não deixou nem eu fazer a piada que ia fazer. Que piada? Eu ia falar que era bonequinha LoL e tal. Você não conhece? Ah, conheço. Mas tem muito, mano. Nossa, eu adorava esses bonecos. Mas League of Legends é um jogo que eu não conheço nada. Falar que eu conheço alguma coisa é mentira, velho. Eu não jogo. E não é porque, tipo assim, é preconceito. Pode até ser, talvez, mas com a interface mobile, vamos dizer. Sim. Eu sou FPS. Eu não entendo muito. Então, o Arthur vai jogar, vai explicar. E não é aquele LoL que você tá acostumado. Que é ranqueado, que você sobe de ela e papapá. É parecido. O que tem em comum são os personagens e os itens. Mas é totalmente diferente. Isso aqui é praticamente um jogo de xadrez. O que vai importar mais é a estratégia. Tanto de posicionamento de bonecos, quanto de itens, enfim. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu só queria dar uma ênfase primeiro aqui. Team Fight Tactics é o nome do modo. É dentro do... Não, é... Como é que é a chama? Team Fight Tactics. Team... TFT. TFT. Eu achei que... Tem um modo chamado TOOF, não tá? Não, não. Tem um modo chamado Earth. É um modo muito legal. É isso. Eu tava pensando. É, não sei. Eu falei pra vocês que eu não sei. Uma... TFT. É, claro que eu ia vir... Lembrando que o jogo ainda tá em fase beta. Vocês podem ver aqui embaixo. Passe beta TFT. Então, provavelmente, lá na frente, você vai comprar o passe e vai ganhar umas recompensinhas a mais. Clássicos de jogos da última geração. Todos os jogos, mais ou menos, da última geração estão vindo com isso. Enfim, é muito legal. Tem uns itens aqui. E o legal é que você ganha um mascote. Vamos começar um aqui. É muito rápido. Tem muita... Ah, já entrou as partidas ranqueadas. As partidas ranqueadas. Então, atualizaram hoje. Hoje teve autorização. Quarta-feira, dia 17. O programa tá indo pra... Enfim. Acho que dia 21 ou 20. Eu não sei que dia vai ser sexta-feira. Ou qualquer hora que você estiver assistindo. Tanto faz. Porque jogo... Cara, o que eu gosto de jogo aqui é atemporal. Sim, cara. Não interessa quando você começa a jogar. Tem jogo de 2015 que eu baixei e não joguei ainda. Então, cara, jogo é jogo. Jogo não é, tipo, momento. É a hora que você quiser. Jogo não tem data. Jogo é bem rápido. Você dá o aceitar. Diferente do logo. Você seleciona o campeão ali. Aqui, um jogador recusou. Mas aqui, ó. Aceitou. Se todo mundo aceitar, já vai pra tela de carregamento. É padrão. Padrão de jogo em equipe. Tem que esperar todo mundo aceitar pra entrar. O primeiro movimento do jogo, você solta na roda ali. E você tem, tipo, uns par de campeãozinho ali pra escolher. Você viu? Sim. Eu peguei ela. Por quê? Por causa dessa espátula. Essa espátula é meio que o item lendário. Ela pode... Ela faz uma junção legal. É sempre bom ter de primeira. É bem difícil vir no primeiro round. Então, eu consegui pegar e vamos lá. O jogo se consiste no quê? Posições de campeões. No próximo round, vai abrir um mercado onde os campeões vêm aleatórios. Esses campeões são contados e somados pra todo mundo. E pra você fazer... E são três níveis de campeões. Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Pra você fazer um Tier 2, você precisa de 3 Tier 1. Pra você fazer um Tier 3, você precisa de 3 Tier 2. Então, pra fazer um Tier 3, aqui é os itens. Ele vai dropando um item. E se você juntar um com o outro, ele dá uma habilidade. Então, usuários também é um demônio. O que é um demônio? O demônio é uma classe. Então, se você vai juntando as classes, ó... Feiticeiros podem receber o dobro de mana. Uhum. Então, vamos lá. Aqui não veio nada demais. Eu vou pegar... Vou pegar um Selvagem, porque eu já tenho um Selvagem em campo. Então, colocando mais um Selvagem, eu pego o buff de Selvagem. É bem legal, tipo... Galera, eu sei que você não tá entendendo. Porque eu também não tô entendendo. Mas até o final do programa, a gente vai conseguir entender. Eu prometo que vocês vão entender. Não é muito difícil. Tá. Vamos lá. Então, o que que tem aqui nessa loja? É. São oito jogadores. Você mais sete. Quatro. Isso mesmo. Cada um. Um, dois. Você pode analisar como tá o jogo dos outros. Aqui é o meio. Enfim, esse é meu jogo. A gente tá começando nos Minions. Mob tipo de começo. Eles dropam itens. Minions? É. É o nome desses bichinhos aqui, ó. Ele dropou um item. Ah, eu tenho Minions. É que a gente não trouxe. É verdade. Nosso Minion tá ali na outra sala. Trecho. Tá. Vai, continua. Volta pro jogo. Foca. Vamos focar aqui. Lembrando que esse jogo tá na fase beta e não é muito pesado. Então, se você quiser começar, essa é a hora pra você aprender. Já entrou o sistema de ranqueadas. Então, é um jogo legal. Aqui, ó. Abriu mais alguns bonecos aqui. Eu tenho dois selvagens e tem mais três selvagens aqui. Eu vou pegar as três. Dá pra ver que é selvagem. É um lobo. Sim. É a Nidalee. Essa boneca legal que ela se transforma num guepardo. É doideira. Vocês vão ver. Tá. Então, o que eu já tô mais perto de criar um nível 2 é esse lobo que se chama Warwick. Então, eu já tenho dois nível 1, mais um ele vira um nível 2. Então, e pra fazer o 3 que é mais demorado, você tem que juntar 3. Warwick. Warwick é o nome dele. É uma cidade da Inglaterra. É. Nas antigas idades. É. Legal. É, tá bom. Interessante. Vamos lá. Interessante. E vamos lá. Tá na fase dos Minions ainda. Não tá dropando nada. Dei um item. Um item só. Vamos ver o que tiver. Dei dinheiro. O dinheiro é muito importante. Porque com dinheiro você compra experiência. Ou você atualiza a sua loja pra procurar o boneco que você quer. Lembrando que é random. É aleatório. Então, às vezes o boneco que você quer não vem. Olha, vamos ver aqui. Veio. Cara, não tá vindo nada demais pra mim. Cara, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Sim. Vai lá, cara. É tipo Magic que você puxa a carta aleatória e coloca no tabuleiro? Sim. É. Isso aqui é um jogo de cartas, mano. Um jogo de cartas misturado com um xadrezinho. É muito legal. Até que não foi difícil entender. Boa comparação. Boa comparação. Então... Eu só não sei se o Magic tem as classes, pá. Sim. Não, eu também não sei. Eu não jogava Magic. Eu vi os pessoal jogando. Tem um amigo meu que é viciado em Magic. É, caramba. Ele posta lá. O final de semana dele, a diversão dele é jogar Magic. Então, aqui eu já pego outros players, ó. Ali tá mais um outro player. Aqui eu consigo ver o que ele tem e o que tá em campo dele. Eu não sei se essa batalha eu ganho. É tipo, não é tão bom ganhar as primeiras. Porque se você... Lá no final, nesse carroçalzão que tá aqui. É. É, você... Quem tá em última é o primeiro a escolher. E quem tá em primeira é o último a escolher. Normalmente é sempre bom. Porque você não perde muita vida nos primeiros rounds. Então não é nada demais também. Você não tem muito item. Uhum. Enfim, vamos lá. Você perdeu? Perdi. Eu perdi a primeira. Tô com 95 de vida. Mas sei lá, eu gosto de perder as primeiras pra poder escolher. Já que você perdeu, vamos pro intervalo. Já quer chamar intervalo? Já. Na verdade não é que eu quero. É que a gente tem que chamar, né? A gente já volta no segundo bloco da onde a gente parou. Tá bom. Então não sai daí. Acabei de fazer um level 2, mas não sai daí. O mercado não tá colaborando muito comigo. Não quer colaborar comigo. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo. Ninguém quer colaborar comigo. Mas... Tudo bem. Fechamos um... Não fechamos nada. Vamos colocar mais um Selvagem e eu consigo fechar 4 Selvagens. Aí eu já tenho ataques de aromacumos de fúria. Cada ataque de fúria consegue 8 velocidades de ataque pra todos os aliados. Então eu tenho 4. Cara, o legal do League of Legends é que ele traduz tudo, né? Exatamente, tipo, tudo. Então dá pra você... Se você for lendo, acompanhando, você vai aprendendo conforme o jogo vai te ensinando também. O jogo tem uma história fantástica por trás dos personagens. Porque São Poes são muitos personagens dentro desse mundo, cara. São demais. Vamos ver. Eu acho que eu consigo ganhar, mas não tenho certeza. Vamos ver. Vou levar a minha cadeira aqui que tá... E nessa nova atualização, nessa última atualização, entrou o boneco novo. Que é aquele ali que tá me dando um couro por conta dele. Então... O povo tá aprendendo a jogar. Legal que vem a ranqueada desse modo também. É muita coisa na tela, parece. Mas depois que você começa a aprender, vai ficando legal. Não, é bastante coisa na tela. É, cara. Eu, definitivamente, eu não... Não tá entendendo, né? Calma. Não, é. A gente entendeu o... Aqui, ó. Essa aqui é a roda. Eu tô em última. O que seria legal eu pegar? Eu vou pegar esse aqui por conta do item. O item você tá primeiro. Eu vou ser o primeiro. Vamos lá. Nossa, ele libera. Liberou. Peguei. Eu tô entendendo só por comparação com outro jogo, mas entender mesmo. Sim. Mas é questão de jogar, gente. É você... Cara, pra não falar que eu não jogo nenhum tipo de MOBA, eu jogo Palance. Que não deixa de ser MOBA. É FPS? Sim. Mas ele não deixa de ser MOBA por conta dos itens, a combinação de cartas. E cada um tem sua função, igual o MOBA. Mas, cara, eu não entendo muito, não. Então... Vem comigo, vamos tentar entender pelo menos esse modo. Eu juro que até o final do programa eu vou tentar, pelo menos, colocar alguma coisa na cabeça. Outro dia a gente vê a parte do LoL, né? De origem. Hoje a gente tá nessa... Vamos lá, a gente tá. A gente vai conseguir um boneco mais... Magic. Nível 3. Nível 2. Fechamos mais um. Sim. Agora a gente tem mais dois Lobos. Então, mais um Lobo. Eu vou fechar outro nível 2. Aí eu vou precisar de mais um nível 2 pra fechar o nível 3. É, quase uma Alcatéia já. É, mano. Entendi. Tem muita selvagem já em campo aqui. O que que eu posso fazer? Como eu tô com... Eu vou vender ele, ele dropa o item, e eu junto duas espátulas, eu ganho um espaço a mais. Uuuuh. Legal. Legal. Você só ganha espaço quando você upa de nível. Então, aqui, são 10 níveis, por rodada eu ganho 2, se eu comprar eu ganho 4. Entendi. É, ah lá. Vamos ver. Tipo, eu não controlo nada dos meus bonecos. É, eles lutam sozinhos. E eu vou perder de novo, mano. Você é só um agente. Eu sou só o cara que aconselhou o coach do time. Eu sou o coach. Eu sou só um honto. Entendi. É muito legal o trailer desse clipzinho, é bem rápido, a gente vai colocar aí pra vocês assistirem. É, bem legal porque mostra ele buscando o campeão lá em Summoner's Rift, que é onde a gente luta. Onde? Aham. Aí mostra a rapininha, eu acho que não sei qual. Busca o campeão, joga ele no meio do campo, tipo, eles começam a bater lá dentro desse campo. Faz pouco tempo que entrou esse modo. Então, tá. Eu já tô com bastante economia, eu vou começar a buscar alguns campeões fortes. É, porque você tem que parar de perder, né? Eu só tô em uma sequência de derrota aqui, maneira. Ahn... Cara, não tá vendo? Ah, mas apesar que... É... Aqui ó, fechei mais um nível 2, isso pode ser bom. Eu vou colocar... Cara, mas parece que esses seus nível 2 aí tão tomando um cor, a hora que cai ali... Tá difícil de ouvir. Cara, o maluco que tá imprimido tá com 100 de vida. Tá com 100 de vida, é. Enfim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos... Essa aqui eu acho que eu ganho. Essa aqui, cara, se eu tenho boneco nível 1, talvez eu faça história. Vamos lá. Eu preciso parar um pouco de perder. Não, fazer história você vai. Se perder pro nível 1, você vai fazer história. Tá bom. Essa aqui eu garanti, pelo menos meus bonecos. Uh, né? Pelo menos um. Mas cara, eu não sei o que ele fez, já tá num nível praticamente da hora no game. Não era pra ele tá só com level 1, mas também deve ter feito... Às vezes tá aprendendo também, né? Tem muita gente começando agora. Tá, aqui eu fechei mais um level 2. Então, mais um level 2, eu consigo um level 3. Vamos deixar ele aqui. Agora os gromps é mob do jogo, então é bem mais fácil de matar. Eu vou posicionar eles aqui. Você vê que tem todo esse posicionamento, então você pode criar um posicionamento totalmente diferente. Entendi. De acordo com a comp que você quer fazer. Ele sempre vem daquele lado. Do lado do canto inferior, do canto superior direito, certo? Ele vem? O inimigo. O inimigo. Fica um desse lado. Então, quanto mais perto do canto superior direito, mais rápido vai ser o ataque. Não, porque ele pode posicionar do outro lado também. Então, meio que você nunca sabe de onde ele vai vir, só se você prever que são todos os inimigos batalhando. Ah, tá. Então, você pode meio que estudar o cara e posicionar de acordo com o que você viu ele fazendo em outros jogos, entendi. Até porque as peças que vêm pra mim são as mesmas peças que vêm pra ele. Entendi. Então, às vezes tem 9 bonecos em campo. Certo. Eu tô com 8. Falta um pra eu criar um mono. Mas o mono tá com o outro inimigo, eu não vou fazer até ele vender o boneco. Então, você tem que dar aquele jogo de pensamento, ver qual comp vai ser melhor pra você, qual comp eles não estão fazendo. Entendi. Ah, você subiu dois levels ali, dois níveis. Sim, tem gente morrendo. Tem gente com menos ainda que eu. Então, tá. Isso não é um sinal tão ruim. É, pelo que eu tô vendo ali, dá pra você ficar entre os três primeiros. Ah, consegui um boneco da hora, level 2 aqui. Vou pegar mais esse e mais esse. Então, os bonecos que vêm aqui é random, mano. Então, às vezes você precisa de um e você tem que caçar ele, gastando seu dinheiro até achar... Aí é um tanque, aquele carecão ali? O Brown, é. Ele é tanquezão, ele tem uma habilidade... Ele coloca um escudão na frente, é muito difícil bater. Tá, agora eu tô com um, dois, três bonecos level 2. Vamos ver aqui se eu consigo ganhar ou não. Eu só não tô muito feliz com esse champion aqui. O nome dela é Ari e ela não tá dando muito dano, mas eu acho que essa aqui eu vi. Eu acho que, professor, substitui. Perdi de novo. Enfim, vamos lá que vai ter outro cerco. Quem sabe eu possa tirar uma sorte grande ali. 59. 59 de vida. Não, não, não. Mas você subiu mais um level ali. Mais um nível. É, porque tem gente morrendo mais. Vamos lá. Fechei mais um. Fechei um ninja agora. Eu posso dar uma mexida nessa comp. É o que eu vou fazer, cara. Vou trocar esse por esse. E a mina lá que tá tomando um couro que você falou que ela tá fraca. Então, eu tô pensando em colocar... Eu preciso de uma... Por que você não coloca esse tanque no lugar do primeiro lobo lá? Baixa o lobo pra baixo e sobe o tanque. Ele vai tomar o primeiro stun, velho. Sim, eu vou tirar ela daqui da frente e vou colocar... Tá, então eu tô com três tanques na frente e os meus danos atrás. Esses dois aqui atrás, eles são assassinos. Presta atenção no movimento deles. Eles tão aqui, ó. Eles vão pular pra backline de mim, ó. Pô. Eles vão lá pra trás enquanto eles lutam aqui na frente. Entendo. Talvez agora eu fique um pouquinho mais forte. Eu tô lutando contra um dos primeiros. E talvez eu vou ganhar, cara. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tá, matei um. Eu tenho quatro bonecos em campos. Ele tem dois. Tô ganhando o segundo. Então, essa alterada foi boa. Então, legal. Consegui vencer. Ó, as habilidades. Vai bater mais um. É que não deu. Vamos ver se eu pego o gold dele. O tanque... Reserveu, cara. Eu acho que eu tô começando a entender, cara. Olha que legal. Muito maneiro aqui, que é... Ele vai juntar com o Brawl. Então, todos os campeões adjacentes... Todos os campeões que tiver, tipo, ao lado deles... Vão receber... Cura. Um shield a mais. Ah, shield. Que essa aqui é o guardião no início do combate. Todos os guardiões e cada um dos aliados. Mais 40 de armadura. Legal. Legal. Tem uns itens ainda. Posso... Eu tô com dois itens aqui. Eu tenho um item de... Pô, tem esse mal aqui mais na frente. É, ele segurou bastante, né? É, tanque é tanque, né, irmão? Tá, vamos ver. Vamos ver se eu consigo... Quem que é esse aí? É o... Jaja. Jaja Vladimir. Ah, ele é o penúltimo, mano. Olha lá. Ele coloca esse escudo, ele tanca muito hit, ó. Sim, dá pra ver. Tá, isso me ajudou demais, essa mudança. E o pessoal focou nele, né? Porque ele foi o primeiro a cair, só que enquanto o cara derrubava ele, tomaram. Legal. Legal. Estamos vencendo. E eu tô com muito pouco item, tô dando muito azar em item. Os itens importam bastante, igual essa gota aqui, você vai começar com mais mana. Então, você vai usar a sua habilidade mais rápido. Isso aqui seria legal colocar... Mana é dinheiro, tá, gente? Sim. Mana é tipo... Não, mana é o poderzinho, é a barrinha azul que carrega aqui embaixo. Enfim, vamos ver o que que eu pego aqui. Eu quero ver se eu consigo colocar mais alguma classe, ó. Eu posso fazer lutador, imperial, cavaleiro e glacial. Falta tipo, só um. O resto falta dois, então... Não, cavaleiro falta um também, imperial também. Imperial também. E lutador. Eu preciso de um... Eu vou colocar... Coração congelado. Enquanto você ajeita aí seu time, a gente vai pra um rápido intervalinho e aí a gente volta pro último bloco. Vamos ver o que que acontece aqui. O que vai dar aqui. Então é rapidão, não sai daí não. Isso aí, galera. Voltamos e tipo... É, não tá dando muito bom. Ah, não. É que é complicado. Você... Depende muito da sorte. É porque tem... Do outro lado não é uma máquina que talvez você possa prever o movimento. São outros players. São outros players que estão tentando prever os seus movimentos. Então é você... Entendeu? Sim. Não, mas é isso. É ele tentando prever o movimento de outra pessoa que tá tentando prever o movimento dele. Ou seja, ninguém sai certo nesse negócio. Aqui pode ser um sinal de esperança. Se vir alguns itens bons... É, isso aí você ganhou fácil pelo jeito. Não, sim. Em mob sempre tá um pouquinho mais fácil. Óbvio. Dois itens de dano. É o que você precisava, não é? Sim. O problema é que eu preciso de dano na minha composição. Eu tô sem dano aqui. Eu vou... Equilidarius é o quê? Ele é meio que um tanque mais pra dano, mas isso aqui... É a sua melhor opção de dano, eu acho que eu tô dando aí. Sim. É, esses dois itens dele. Enfim, vamos ver o que isso dá com isso. Vai dar mais um medalhão do Solari. Vou colocar um Ki porque vai dar shield nos meus personagens adjacentes. Cara, que palavra difícil. Entendi. Eu vou rodar, procurar dano. Certo. Porque um Yordle seria legal. Ele é ninja, Yordle e elementalista, tá? Não tem nenhum desses. Não seria tão bacana. Eu vou pegar um Glacial. Você tá lutando contra... Light, o terceiro. Light, o terceiro. Ele tá... Ele tá fortezinho também, cara. Tá. Aí eu vejo uma esperança aí ainda. Rodar. É, então. Talvez. Vamos ver o que vai dar. O Brown tá tankando bastante coisa. Se ele conseguir rodar mais uma... Ah, não deu. Quase. Você viu naquele... Mas o Brown tá tankando, mano. É. Ó. O maluco... Ixi. Congelou geral. Essa é a ultimate desse bonequinho aqui. Entendi. O Brown vai tankar mais ainda com o shield dele. Enquanto o Shen tá lá, mas não vai dar. Não vai dar. Três contra um. Bem difícil. Quase. Enfim, empate. O tempo acabou ali pros dois. Todos os dois recebeu dano. Não foi tão ruim. Não. Vamos ver o que eu posso vender ali. Ó. Agora você pensa. Aquilo lá. Se ele tivesse colocado o seu item de dano no Darius, ele tinha conseguido dar uma segunda vez. Talvez você tinha ganho. Cara, eu vou procurar. É que eu tô sem glacial. Eu tô com uma... Eu acho que eu tô começando a entender assim, galera. É legal, gente. É um jogo meio complicado, um pouco. Mas não é tão assim, não. Você para um pouco pra prestar atenção. É, pra baixar esse jogo, é no site do... League of Legends.com.br. É só pra você baixar. Tá aí, ó, galera. League of Legends.com.br. Lá tem uma explicação melhor. A gente tá dando uma explicação aqui meio por fora, mas... Só, é. Dando uma... Uma revisada. É, no jogo. Só pra mostrar mais o jogo. Exato. Acho que esse aí você leva. Enfim, vamos ver. Esse giro dele é bem chato. Não, mas... Nossa, ele é o peão do baú, cara. Toma. Se conseguir matar, talvez eu tenha chance. Porque o Darius vai... Olha, ela tá level 3, ó. Nossa, não vai dar. Não vai dar. Ô, meu Deus do céu. Tô apanhando. Bom, se eu terminar em quarto, já tá bom pra mim. Eu sei que um já foi. Um já tá fora do game. Tem mais dois abaixo de mim. O resto tá com quarenta... Mano, tem um cara com cem de vida. Z... Zica bolado. É, é. Zica bolado. É... Por que o cara tá dançando com o piruzinho do cubo com o negócio em galinha? Tá, cara. Eu vou tentar. Como é que chama isso aí, ou... Rapininha? Rapininha. Rapininha. Eu vou colocar... Algum level 2 que eu tenha. Vamos colocar isso aqui atrás, pra dar... Mano, eu vou tirar esse cara da frontline. Eu vou colocar o brownzão. Pra ele tancar bastante coisa. E vamos deixar. Vamos ver o que vai dar. Eu vou rodar um pouco. Eu preciso... Cara, você tá com 20 de life. Você acha que você aguenta quantas porrada ainda? Ah, mano. Se eu perder sequencialmente... Pelo menos umas 3 eu... Você não quer usar seu item de dano? É, cara. É que tipo... Eu vou colocar no casicão. Casicão ele é assassina, ele vai pular lá atrás e ele dá um hit absurdo, mano. Entendeu? Vamos ver. Porque... Um... Dois... Olha o hit dele aumentando. Três... Quatro... Cinco... E agora? Ou... É... Não deu tempo. Enfim, mano. Eu não sei o que vai dar. Tá uma loop F. Acho que já era pra mim de novo. Não. Talvez não, mano. Tem uma esperança no fundo do... Ah, não. Tem uns caizinho aqui atrás. Tem. Tem gente pra cair no campo. Meu Deus do céu, gente. Por que ele tá com tudo isso, gente? Eu não sei. Nossa, 6 de life, cara. Tô com 6 de life? Ah, meu Deus do céu. Aí não veio nada de útil. Rapaziada, provavelmente eu vou perder agora. Três. Eu levei um curo. Mas era mais pra mostrar o jogo pra vocês. Eu queria trazer o Team Fight Tactics, o novo modo da League of Legends. Se você se interessou, achou bacana, é um jogo de estratégia. Eu não sou muito mais de estratégia. Mas continua, gente. Tem mais uns dois minutinhos. Eu vou pegar um... Sei lá. Vou pegar um... Aura num som. Um dragãozão. Tá bom. Tem um pouquinho ele. Não sei o que que vai dar, mas eu não tenho muita esperança não, mano. Eu tô bem fraco. Conforme você tá melhor no game, seu boneco fica maior. Tem gente já muito... É. Se o bichinho tá vendo aí. Tá com 100 de vida, o round vai passar nele e vamos... Entendi. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui. É que, gente, eu falando também, tentando explicar o jogo e jogando ao mesmo tempo fica meio... Não. O pessoal de casa entende. E tipo... Vamos colocar num lugar desse aqui... Jogar concentrado é outra coisa. Jogar explicando é totalmente diferente. Talvez eu tenha um fio de esperança. Não pra ganhar, mas sim pra ganhar pelo menos esse round. Depende de quem eu pegar ali na frente. Se eu pegar o primeiro sem chance... Vamos ver, vamos ver o que que vai dar isso aqui. E veio... Eu tô com um glacial. Agora eu tenho um guardinha, um glacial. Pô, zelore. Pegou, você pegou o quarto, cara. Pegou o quarto. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou começar a congelar os caras, ó. Por causa de um item ali que eu peguei. Um item não, mas... É, eu acho que vai dar um. Acho que deu um já. É isso, rapaziada. Acabou aqui. Não deu. Mas se vocês se interessaram, não sei se vai dar tempo. Provavelmente não do Vini jogar, mas talvez a gente traga um programa. Não, tem problema não. Acabou, ficamos, hein? Vamos ver. Quinto lugar. Vamos deixar assistindo aí pra ver o que que esse cara vai fazer. Então, esse lugar é fácil jogar. É. Quer dizer, é fácil você começar a jogar. Entender leva um tempinho, mas você entende. Eu entendi. Eu nunca vi LOL na minha vida. Tipo, jogar. Não joguei. Sim. Na verdade, mentira. Eu joguei aquele dia e quase perdi seu jogo. Verdade. Você deixou lá aberto. Não, ele deixou o jogo aberto e sumiu. Eu olhei assim. Falei, eu vou jogar. Era ranqueado ainda, mas tudo bem. Ele recuperou. Ele ganhou aquele jogo. Enfim. E... Cara, então vai lá. Baixa. É rapidinho. O site é esse aí que você tá vendo. Então, tipo, só baixar, se divirta. Eu acho que eu vou baixar, porque esse modo aí é diferente. Eu gostei. Não é a mesma pegada do LOL convencional que você... Eu achei engraçadinho. Eu achei legalzinho isso aí. Dá pra dar uma distraída num dia que tá tranquilão. E você que gosta de LOL, dá mais um novo modo pra você. É mais um jogo pra você, se você for bom. Às vezes você tem um talento escondido nesse game. Às vezes você é um bom estrategista. Ele tá começando o modo ranqueado agora. Então, o pessoal tá começando a subir. Não tem aquele pro player. Ah, que é impossível de alcançar. Hoje entrou a 100 jogos. Exatamente. Então, baixa mesmo. Tenta jogar. Vê se é o estilo de jogo que você gosta. Talvez... Se você não gostar muito desse, tem o LOL. Convencional, né? O original. Ele já tá na mesma plataforma. Legal. Segue a gente nas redes sociais. Estão todas aí. Quer mandar algum recado? Se você tá vendo esse programa e fala, Pô, gostei. Eu tenho uma plataforma pra passar o seu programa? Não tem problema. Fala com a gente que a gente manda toda semana um programa novo pra você. do mesmo jeito que a gente manda pro Brasil inteiro. Gente... A gente trouxe esse programa hoje porque a gente tava sem ideia. Vou mandar a real aqui. Vocês poderiam mandar ideias pra gente de programa. Às vezes alguns programas... Ah, mas a ideia não foi ruim. Não, não foi ruim. Lógico que não, mas... Surgiu. Era o que a gente tinha ali pra gravar. A gente não queria gravar coisa repetida. É. Mas se você tem alguma preferência de jogo, quer que a gente traga algum tipo de jogo pra vocês. Até mesmo que um jogo que já exista, mas tenha um modo diferente. Sim. Que nem o Pub. Tem vários modos. Você já viu? Tem modo zumbi no Pub. A gente nunca jogou. É legal. Às vezes a pessoa tá naquela imagem daquele jogo. Ah, LOL é isso. Ah, Pub é isso. CS é isso. Não, cara. Tem vários modos dentro do próprio jogo que é diferente. CS tem Gun Game. Você sabe o que é corrida armada? Não, cara. Você começa com uma pistolinha e vai subindo de level. Pô, é super legal. Sim. Nossa, era muito viciado em Gun Game. Então, tem vários tipos de jogos dentro dos jogos. Então, se você tem... Ó, mostra tal coisa. Fala com a gente. Tá todos os nossos canais. Nossas redes sociais aí. Tá tudo aberto pra vocês falarem com a gente. O nosso... O Twitter dele. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo. A minha Steam. Tá. Eu posso... Adiciono quem mandar aí. Eu falo assim, ó, me adiciono. Adiciono. Tá lá. Entendeu? Ele é muito preconceituoso. Ele acha que todo mundo é fake. É muito engraçado. Não. Tem... Aqui tem gente que chama Scammer. Scammer. Alguma coisa assim. Os caras querem te roubar item. E dá pra você perceber quando a pessoa... E o que tem mais na Steam é isso. Então, fica de olho. Se você vê lá que o cara quase não tem jogo. Tem um jogo com 10 minutos jogados. E é... E tipo... Gringo, sabe? Foge se você não... Principalmente se você não conhece. Agora, se o cara é de boa, tem várias horas de jogo. Tipo... Brasileiro, pelo menos. Aí, tudo bem. Então, se você é brasileiro... É isso, rapaziada. O programa vai ficar por aqui. Muito bem. Desculpa não trazer aquela gameplay. A gente fez mesmo só trazer o game. Ah, mas foi legal, cara. Foi legal. Foi legal. Um jogo diferente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe todos os programas que já foram no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá. São dois canais, tá, gente? É o canal Game Over TV Oficial e o RPTV, que você vai na nossa playlist do Game Over TV. Cara, eu vou soltar aqui. Eu nem falei coisa disso. Mas assim que a gente bater mil inscritos, pelo menos no nosso canal, vamos tentar trazer um sorteiozinho básico aqui. Sim. Alguma coisa. Mas seria legal bater. Então, deixa a meta aí. Se inscreve lá. Vou fazer o seguinte. Já vou lançar agora, mano. Vou lançar agora. Presta isso aqui. Agora. Cara, bateu mil, a gente sorteia um padzão desse aqui, ó. Pode falar? Speed maravilhoso pra game, principalmente pra FPS. Então... Então, é isso. Deu mil inscritos, a gente vai sortear um padzão. A gente explica como é que faz pra se inscrever. Valeu. Então, é isso. Falou, parceiro. Tchau, tchau.